Muito bem, o primeiro poema que aparece no livro é um indriso. Indrisos são uma espécie de sonetos diminuídos. Enquanto o soneto tem duas quadras e dois tercetos, o indriso tem dois tercetos e dois monósticos, ou seja, duas estrofes de três versos e uma e uma estrofe separada, chamada monóstico, que é o verso único. Então, na verdade, o indriso, ao invés de 14 versos, como tem o soneto, ele tem três, três, um e um. Três, três e um significa que ele tem como se fossem duas quadras do soneto. Ele é menor, ele é mais ágil e lembra mais dança do que... O soneto é mais articulado... Eu disse na introdução do livro que o soneto é mais um cidadão de fino trato e o indriso é mais um moleque travesso. Bom, o primeiro indriso, então, que aparece no livro é a bailarina cega e o livro. Ainda que viva escondido e sem ter eira nem beira, sou o livro preferido, livro de cabeceira, de uma bailarina cega que se veste para o baile. Quando volta, ela me pega para me despir em braile. Então, vamos lá.